Música A Raros começou bem pequeno, eu na produção, com mais um funcionário que faz parte do time até hoje, não só ele, como a família toda dele. E começamos uma produção somente de sabonete e houve pedidos de demanda de shampoos, condicionadores, etc. Num primeiro momento, comecei a comprar e revender. Aí foi quando eu conheci a Vanessa, que é minha sócia hoje na empresa. Ela é química. Agora partimos para a produção de shampoo e aí veio demanda de qualidade, demanda de todos os processos que nós não tínhamos na época e que fomos implantando no decorrer do tempo. E hoje acredito que nós temos a excelência de produto no mercado, tanto é que nós estamos presentes em grandes redes de supermercados também, não somente hotelaria. A menina dos olhos ainda é hotelaria e vai continuar sendo, é o foco da Raros, isso não vai mudar. A pandemia nos abriu novas portas também por necessidade, de procurar novos mercados. Então hoje nós estamos presentes em Droga High, a Sambos Club, estamos fechando uma parceria com uma grande rede de supermercados também, que nós produzimos as marcas próprias deles de venda. E ontem nós tivemos uma grata surpresa do Sambos Club, que nosso produto é o terceiro SKU de venda já, com 60 dias na prateleira somente. Aceitação do produto fantástica, mas isso se deve ao processo de qualidade implantado, ao investimento que nós fizemos na nova planta. E também, por exemplo, o nosso processo de água hoje é o melhor processo de água de tratamento do mundo. Então nossa água, ela é a mesma água feita para a hemodiálise. É uma água totalmente pura, é um processo que custa. Existe uma demanda, mas eu dou 100% da garantia dos nossos produtos para todo o mercado hoje, principalmente o hoteleiro. A demanda desse novo segmento é pequena hoje, que vai ser formada uma nova planta no futuro, quando criar corpo realmente, para atendimento desse mercado. e a Mendes continua sempre almejando a melhoria, melhoria de entrega, que hoje nós somos líderes não somente em tamanho, em proporção, mas em qualidade, líder em entrega e realmente atendimento, que é o nosso diferencial. Como é um mercado restrito de fornecedores também, porque as grandes marcas não se interessam por esse mercado, e sim nos procuram para a terceirização, porque você não consegue montar uma linha de produção. Então, como que acontece? 84% dos clientes hoje são personalizados. Então, não existe uma linha que domine realmente, por exemplo, nós temos a linha vida, momento bem-estar, debaixo do guarda-chuva raros, que é a mãe, que é a fabricação. Não existe uma linha de pronta entrega que atue no segmento como o personalizado, que é cada hotel, cada motel, cada hospital, cada pousada, quer o seu produto personalizado. Isso aí tira-se uma fatia pequena, diante de um todo, com marcas como o Boticário, L'Occitane, Vinotage, Cur. Atendimento em Franca, que fica a planta da fábrica, tem um CD em Maceió, que nós atendemos todo o norte e nordeste, com pronta entrega. Então, todos os contratos que nós temos, nós mantemos o produto lá, pelo menos de 30 dias de consumo, pediu o faturo em 24, 48 horas. Então, eu coloco uma mercadoria em Natal, em 3, 4 dias. É muito rápido. Fora isso, ainda tem uma distribuição no Paraguai, que eu atendo todo o Paraguai e Mercosul, que sai tudo do Paraguai. E atuação de distribuição também própria. Em São Luís, Fortaleza, Maceió, Porto Seguro, Brasília, Goiás. E Franca também, que tem uma distribuidora, que entra na linha de food, não somente Raros. Então, nós temos a linha de café da manhã, com parcerias como a Balduco, como Itambé, Vigor, Junior Alimentos, que é da Carey, entre outras marcas. A Raros também tem parceiros, essa eu disse das distribuições próprias. Eu tenho parceiros distribuidores em Belém, em Santa Catarina, em Porto Seguro, desculpa, em Porto Alegre, em Curitiba, Manaus. Então, a gente atua em todos os estados do Brasil, com distribuição e aonde nós não tínhamos distribuição, nós montamos distribuição própria para o atendimento dos clientes. Hoje, somente na planta industrial, a Raros tem 383 funcionários. Na pandemia, nós chegamos a 490. Isso diretos. Fora indiretos, juntando todas as distribuidoras, representantes, nós estamos falando de 900 pessoas. No mercado nacional, hoje, a Raros, de cada 10 meios de hospedagem, nós atendemos uns 7. Pegando a capilaridade de distribuição com as distribuidoras, a conta realmente vai chegar mais ou menos nesse número. É lógico que a gente sempre quer mais, a gente sempre quer atender melhor e sempre procurando melhoria, porque estamos presentes em todas as redes hoteleiras, que representam 10% do mercado hoje. Mas os hotéis individuais, que é a menina dos olhos, realmente, que é o xodó. E a Raros começou com os hotéis independentes e viemos trabalhar redes somente após 2008, depois que a empresa já tinha 12 anos, porque a gente precisava montar uma estrutura de atendimento, ter condição de atendimento para ir para os grandes clientes. Nós fizemos um processo inverso. A Raros hoje produz, em média mensal, de 30 a 35 milhões de itens mensais. Isso para o mercado hoteleiro, não estou colocando os novos segmentos que nós estamos atuando. Na minha visão, o mercado daqui 5, 10 anos já começou um movimento. Primeiro que nós trabalhamos hoje todas com embalagens ecológicas, por exemplo, o PET é reciclado, o papel é de fonte natural, vegetal, reciclado. Isso já é atual hoje, mas existe uma mudança de mercado. hoje nós estamos aí batendo em 30%, 33% dos clientes atendidos pela Raros, migrando para dispenser. Ainda a maioria tem a opção, faz a opção de trocar o refil. Então, nós desenvolvemos uma válvula de pump que sai 1 ml por apertada, só de utilização, que gera uma economia muito grande para o hotel e gera menos plástico no meio ambiente também. E temos a opção também, que a Anvisa autorizou, de reenvase desses vasilhames. Só que o hotel tem que seguir uma série de processos, tem que montar uma mini operação de envase dentro do hotel, para abastecer esse vasilhame, esse refil que está no apartamento. Não pode ser manuseado dentro do apartamento, tem que ser manuseado em um espaço adequado, que tem que ser cedido pelo hotel e montado. Não é uma operação difícil, mas também não é uma operação simples, porque em caso de vigilância sanitária, o hotel pode ser atuado, se não estiver dentro das exigências, como a fabricação do lote do galão, tem que estar escrito no frasco, a mesma fabricação e lote, a mesma validade e lote, do produto condizendo com o galão. No Brasil, nós fizemos vários testes e o sabonete barra não consegue ser abolido. O sabonete líquido funciona somente na pia. No banho, o brasileiro não aceita. Nós fizemos testes em vários clientes, mais de 30 clientes já, e todos eles nós tivemos que fazer o reverso de voltar o sabonete em barra. Então, na minha visão, fica shampoo, condicionador, sabonete líquido na pia, que já é um costume, mas o sabonete barra para o banho, ele não vai conseguir sair. A Harus hoje detém mais de 16 mil clientes ativos nos meios de hospedagem, sendo eles hotéis, motéis, pousadas, hospitais também. A Harus fez uma mudança de planta, nós tínhamos nove prédios separados, cada um numa função, a logística era muito difícil, a manutenção era muito difícil, acesso de funcionários também. E no começo da pandemia, exatamente em março, nós começamos a mudança de planta, colocamos tudo em um único local, tá? E o que nós fizemos? Chamamos os parceiros, L'Occitane, Boticário, para nos ajudar na adequação da planta para a produção, para esses cases que são renomados no mercado internacionalmente, né? E com isso nós fizemos um investimento total de, entre mudança, fiação, maquinários, adequações de 8 milhões de reais, tá? E isso nos trouxe auditoria de muitos clientes, como o Sambus Club, né? Que nós tivemos uma nota de 95,7 de aprovação nos padrões de qualidade e fabricação, que são padrões internacionais. E hoje eu tenho certeza em afirmar que não existe uma fábrica voltada para a hotelaria com a estrutura e qualidade que nós temos narrados hoje. A planta hoje está formada da seguinte forma, nós temos um prédio de 2.500 metros para a planta de sabonete, separados a área de produção, separado a área de embalagem, com laboratório exclusivo para o sabonete também, para fazer análise de qualidade diária. Temos o laboratório que nós produzimos toda a parte líquida, separado também, tudo dentro da mesma planta, mas em prédios independentes, que nós temos ali aproximado mais de 2.500, 3.000 metros de laboratório com análise química, análise físio, tudo dentro da Raros. Então, nós fazemos um processo rígido de fabricação. Por exemplo, a matéria-prima chega, ela faz uma análise de 48 a 72 horas após laudo microbiológico, laudo de todos os processos concluídos que ela é liberada para a produção. Então, todas as matérias-primas compradas, nós trabalhamos com uma semana de antecipação para a liberação da qualidade. Depois, nós temos anexo ao laboratório, análise de frascos, a vácuo, qualidade de cores, estampa, que é uma equipe de qualidade que detém mais de 12 pessoas, que atua em todos os setores. Depois, a produção de envase, também, que é a parte líquida, que nós temos máquinas semi-automáticas e máquinas automáticas, como máquinas automáticas de bisnagas, fechamento de bisnaga pelo fundo, envase e fechamento pelo fundo, totalmente automatizado. E fora da planta do envase, nós temos a parte líquida, a parte seca, que tudo que é produzido ali é feito fora do envase, determinação da Anvisa, exigência, que vem entre a caixa de papelão, montagem de kits, depois do produto acabado, que é etiquetado, tudo com sistema, código de barra, libera automático o faturamento do pedido. Também temos a parte de serigrafia, a parte de flexografia, que é as embalagens do sabonete, fazemos tudo em papel, em filme, ainda, para quem quer, da forma que quem quer, que o cliente deseja. E a parte de serigrafia, também, com máquinas de última geração, automáticas, nós fazemos todas as gravações dos frascos. E, além disso, na área externa, também, anexo aqui, nós temos a parte gráfica, que nós rodamos, rodamos todos os nossos rótulos internamente. Então, é muito verticalizado, tá? E, fora esse, a produção que eu fechei de rótulos, frascos, nós temos a independente, em parceiros, mas todos os moldes são nossos, de frascos e tampas também. Dentre as linhas que a Rádio se produz, eu acho que vale destacar, hoje, além das parcerias, com as marcas, que eu já disse, L'Occitane, Boticário, Vinotage, Ecur, vale destacar, também, a nossa linha, vegano, tá? que nós lançamos na Equipotel do ano passado, de 2021, que hoje é o best-seller de venda, para a minha surpresa, eu também não acreditava tanto nesse produto, tá? Tanto é que nós vamos fazer uma segunda linha vegana agora, para o próximo lançamento, porque o produto é uma aceitação, assim, fantástica, tá? Além da apresentação do produto ser muito boa, e os produtos todos naturais. A linha vegana se diferencia pelo design, se diferencia pelo produto, tá? Que, apesar de toda a linha raro ser 100% natural, tá? Mas a linha vegana, como todos os outros também, de plástico verde, ela é sem parabenos, hoje, toda a raros também é sem parabenos, mas a diferenciação dela, é que ela é totalmente natural, não tem nada, assim, de produto químico, né? E com muitos extratos naturais, que são muitos ativos na formulação, que você chega a um tratamento mesmo, de pele, tratamento capilar, que a gente sai um pouco da linha de amênes convencional, e vai realmente para o cosmético. Nós temos a linha básica, tá? Que seria a linha vida, e com sabonete ainda de sebo, de boi, um exemplo, tá? E o shampoo não contém tantos ativos quanto as demais linhas. Então, é um sabonete realmente combate, que é necessário ter no mercado para atender pequenos hotéis, pequenos motéis, para quem quer aquele preço mesmo, que não consegue colocar aquele 1%, 1,5% da diária em amênes, tá? Coloca-se 0,5%, 0,3% e é necessário ainda ter. É uma linha correta ecologicamente? Não, tá? Mas, é uma linha necessária ainda no mercado atual. Se você pegar a produção 5 anos atrás, ela representava 93% da produção. Hoje, ela representa 45%. Então, realmente está evoluindo. Hoje, o sabonete glicerina e sabonete vegetal está dominando pela qualidade do banho, pela manutenção dos banheiros também, que ele não gera resíduos nos rejuntos, ele não deixa aquela mancha branca nos boxes. Então, realmente está havendo uma conscientização e gosto de dizer muito que esse produto não existia no mercado e nós lançamos em 2006. Também nós verticalizamos no atendimento em ter tudo para o hotel. Como? Nós temos uma empresa de parceiros que sempre está dentro dos nossos estandes, que nós temos colchões com a Probel, básico aroma, aromatização de ambiente, seven box, aquela caixinha, para o cara que chegou no hotel, para o hóspede que chegou no hotel, esqueceu o celular, esqueceu o carregador, nós temos ali disponível para vender, sissa, enxovais, amenix, pantufas, HTL, carrinhos para camareira, cabides, enfim, todos os itens para o hotel, que a ideia realmente é que o nosso cliente tenha tudo em um local só. A Raros hoje, com a mudança de planta que nós fizemos durante a pandemia, ainda tem capacidade, trabalhando oito horas, cinco dias por semana, hoje somente, ainda tem capacidade de aumentar sua produção em 60% sem abrir um segundo turno de trabalho. Por quê? Todas as máquinas, para haver uma pronta entrega, para haver uma alta capacidade de produção, todas as máquinas que nós temos instaladas em produção, existe uma máquina de reserva, na espera, para a manutenção daquela máquina que está em funcionamento. Hoje, de 30 a 35 milhões de peças, com avaliação de mês a mês no mercado, se for colocar toda a capacidade, se for colocar em três turnos, trabalhando 24 horas a fábrica, que nós estamos no Distrito Industrial de Franca, nós podemos chegar a 200 milhões de peças a mês. E por isso, nós estamos também procurando novos segmentos, por isso, nós estamos procurando o Mercosul, nós estamos trabalhando no Mercosul, já estamos exportando alguma coisa para os Estados Unidos, já estamos exportando para Israel também, e existe uma demanda para novos países aí, que já está em tratamento. A Raros, nós, percebemos a necessidade dos nossos clientes em vários estados, nós temos um amigo em Belém, e parceiro, que é o Júlio Daiginor, que para mim é uma referência em distribuição hoje no mercado de hospitalidade, ele está no mercado há mais de 30 anos, muito antes que a Raros surgiu, e o modelo dele me chamou muito a atenção, porque ele tem produto de limpeza, porque ele tem linha food para café da manhã, enfim, ele tem tudo que um hotel necessita, e em visita a empresa dele no início da parceria, que já está com 8 anos, 7, 8 anos, e numa conversa muito aberta, ele me chamou a atenção, e eu resolvi pegar os meus principais parceiros, representantes, e montei uma sociedade com eles de distribuição nos estados, que é onde eu não tinha distribuidor local, que respeito muito, aonde existe um distribuidor local, a região é dele, jamais nós vamos atuar, mas onde nós tínhamos um buraco, vamos dizer, no mapa do Brasil, de atendimento, nós montamos as empresas próprias, e a linha food, como ele já tinha, uma grande infiltração nas grandes marcas, como Balduco, como Itambé, Vigor, que são grandes empresas, no mercado, fez a ponte, também, junto com o Jailton, que é da Sachet Nutri, que é um grande parceiro também, em Recife, e me colocou em contato com esse pessoal, e começou o foco realmente em food, que o resultado das empresas, em volume de venda, realmente está me surpreendendo, de uma forma grande, que eu acredito que, nos próximos dois anos, todos os estados que nós atuamos, próprios, já vai ser compatível, compatível ao faturamento da Haros. Hoje o food representa, em torno de 25% do faturamento, todas as empresas juntas, 25 a 30%. Eu vejo a atuação mudando muito, dos hoteleiros, principalmente, porque vamos pegar uma TV, hoje todo mundo tem uma TV, 50 polegadas em casa, antigamente era uma 32, hoje um hotel, realmente está havendo uma mudança, uma retrofit nos hotéis, vamos pegar alguns casos, de hotéis grandes em Natal, que estão fazendo um retrofit muito forte, porque o hóspede está mais exigente, o hóspede quer algo diferente, do que ele já tem em casa, e está realmente exigindo, uma mudança, dos meios de hospedagem, não somente em hotelaria, como em motelaria também, que eu cito o nosso cliente Lush, motel em São Paulo, que é uma referência nacional, de hospedagem, eu posso dizer hospedagem, porque ele fez uma pesquisa, que 85% dos hóspedes dele são casais, porque ele não vende um motel hoje, ele vende uma experiência, e realmente é uma experiência, que os hóspedes estão procurando hoje, quando se sai de casa, quando vai viajar, e ainda mais com o dólar alto, no atual momento, o mercado interno está bem aquecido, então existe uma mudança drástica, de atendimento, de hospitalidade realmente. Se eu tivesse um hotel hoje, acho que eu atuaria da seguinte forma, atendimento, atendimento, hospitalidade, porque, é como eu costumo dizer aqui, para os meus funcionários, em reuniões que nós fazemos, produtos, todo mundo tem, existem diferenças? Existem, mas atendimento, hospitalidade, cordialidade, poucos têm.